Música Vim, eu soltei aqui na Cinqueira Campus, que é bem perto, a praia da estação, então fica bem fácil. A gente traz comida, traz água, fica aqui. Bebida, bastante água e os leque line, que não pode faltar. Isso aqui trabalha muito o seu equilíbrio, concentração, seu corpo, parte física, emocional também.